Tem uma coisinha que eu percebi aqui em cima que eu não tinha visto antes Tem essa caveirinha aqui, que normalmente é onde avisa da invasão E eu acho que no próximo turno vai vir a invasão verdadeira do Ark Então quando eu passar o turno eu já vou descer minha câmera porque vai ter a cutscene e tal E o constrador vai querer falar coisa, mas enfim Vou cobertar a recrutando coisa, o próximo turno já tá full de novo Raskitch, se o Scarbrand voltar No caso ele ainda nem foi derrotado, porque a gente não consegue atacar a cidade dele Já tô com dois exércitos lá embaixo, mas eu acho que ele vai aparecer muito mais do que um exército só dessa vez De qualquer forma eu vou descer você pra cá Que eu confesso que estou com medinho Não dá pra clicar nessa jeito nenhum, enquanto o Serai aqui Vou até ficar mais longe pra ver se o Serai tenta fazer alguma coisa de... Ação de exército na gente, olha Eu acho que vai ser no próximo turno, Carlinhos Your Después Johan pode atacar aqui que o Morgan tá de sacanagem Vou ocupar aqui, matar a facção de vez Vou ficar com a região porque eu tô com a província inteira Guarniçãozinha, guarnição, crescimento Você não é foda O que o imperador pediu? Sua palavra é a minha comandante. Você está pronto? Eu vou fazer uma lança com os caras aqui do Império, já desci ali com a Repoja. Ok, veja o Comet! Falta, mas se preocupa com o que você disse. Eu preciso de uma lança de defesa para o Império. Também está difícil. Você deve ter um chacrificante, Nurgle. Apenas vão perder o chacrificante. Eu posso de uma lança de defesa para o Império. Você deve ter um chacrificante, Nurgle! Esse aqui eu também acho que ele vai querer vir pra cima. Julio Cesar. A gente acabou de defender desse cara aqui, né? Vamos atacar ele já então. Não, o Lord Zé vai sobreviver, cara. Confia. Se você não confiar, ele já está morto mesmo. 5 capítulos para escrever. Como é que é o Lord Zé? Ele deve ficar forte, Alba. Preciso de você lutando. Embora seja só no Lord Zé, que vão voltar também para o nosso futuro. Se realmente acontecer a invasão final, agora. Hannibal, onde você está? Indo para a linha de frente, né? São Jorge é onde estava caçando o Malagor. Isso vai bolsar a nação. Isso vai bolsar a nação. Vamos lá! Pronto! Próximo turno! 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 Eu vou descer a câmera aqui porque caso tenha invasão vai ter cutscene E aí eu já não atrapalho com o cidadão falando Então vamo lá A sensação térmica na descrição não poderia estar mais correta Cara, é essa a sensação que eu tô mano, nossa tá foda cara Eu não sei se ficar se mexendo é pior, nossa Eu não consigo pegar uma posição que fique confortável Pra vocês terem ideia, essa madrugada eu acordei em torno de 4 da manhã Sem brincadeira, porque eu não gosto de dormir com o ventilador ligado Eu acordei 4 da manhã, porque eu tive que abrir a janela pra dormir Eu não tava aguentando mano O negócio tá impossível cara Meio drone de porta fechada então vixi Deve ter engolido umas 5 baratas só essa noite Então exato, meu ventilador assim ó Agora no momento ele tá de boa meu ventilador Mas sempre que eu vou dormir e eu deixo ele ligado Aí ele fica Tec 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 É, o calor está demais Podia cancelar o calor né velho Pô, os caras cancelam tanta coisa inútil na internet, por que eles cancelam o calor? Eu gosto que o Zé Marombeiro ali desestabilizou completamente a invasão do Arkham Porque ele tá tentando caçar ele É que todos os exércitos dele estão subindo aqui Aparentemente temos um do contra Vai atacando Vai atacar a gente Vai atacar a gente Não, ok Legiões extáticas Cadê o grande Azazel pra eu bater nele? Só tem a Natasha aqui, a Vilva Negra Só que vai ser Romanoff e a Roskolnikov Defesinha? Defesinha? Ok Vamos lá ajudar a galera de Albion né velho O líder da facção de Albion tá aqui Não, é só o vídeo normal Então, facção de Albion com algumas tropas imperiais que ele recutou de mim aí Guarnição E eu, vambora né Eu confio demais assim, mas eu vou lutar obviamente porque Quero entretenimento né velho Bom, eu chego na batalha daqui em 1 minuto e 30 Albion Desejo muita sorte na sua empreitada Adoro o visual da zona de alvo cara Esse visual celta é muito legal Acho muito foda E deu uma melhorada bastante desde a última vez que eu joguei naquele co-op né Tá bem bonitinho velho Então, vai lá, boa sorte Daqui a pouco eu tô aí Daqui a pouco eu tô aí E correu Pô, mas vem pra onde você vai correr né Se você correr pra longe Como é que eu vou te ajudar velho Sim, é o co-op que eu tava de Albion e o Rono tava de Nakai Pega a cover nas árvores aí galera Esse cara vai pra cima né velho Pô, será que eu consigo chegar na batalha atrás do Belacor? Quanto tempo aumentaria? 3 minutos Será que ele sobrevive 3 minutos? Quero chegar com a Cavalaria estourando todo mundo aqui Quero chegar com a Cavalaria estourando todo mundo aqui Confia, confia Albion, vai A situação é bem estragmática A situação é bem estragmática É, acho que ali realmente vai dar, vai azedar velho Tem que chegar logo velho Achei que esse cara ia conseguir segurar um pouquinho né E eles conseguiriam né, se eles não fossem suicida Era só ficar recuado O seu local é o local dele Têm os cavalos Têm os cavalos O seu local eu não conheço Têm os cavalos Têm os cavalos Fácil, certo? Têm os cavalos Têm os cavalos Um 分cione Segunda ao nível Toda ao nível Não está se sentindo! Vai ser feito! O Código de Sônia! O poder de Sônia! Em seguida! Agora! Meu fome! Em seguida! Vem! Vem! Para o imperador! Rápido! A ouvid! A performance strengthening Rápido! A data cruzada! Rápido! Vem! A forward e em seguida! Trata! Com рокouza! rules! Mes aspectos kennengels N belegar! O Código de Sônia! Estou indo ali pegar o Moedor de Alma, que é a parte mais importante do deserto dele. O Sidmar nos guia! Fala! Abre o pé! Abre o pé! Vem aqui! Aqui! Covarde! Tentando derrubar o jovem aqui, vai manter correndo pra cima dele de novo, que ele ta achando saco. Tirambaço, tirambaço, costou no horror rosa morreu. Mali-moider também morre, de boa, morteiro nos horrores rosa, pesteado ali no fundo. Ambro-wizard! Prontos! Prontos! Feito! 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 Para Heldenhammer, as armas são suas! Untamed! By Ulrich's wrath! Rua! Quick march! Somos que dá! Formation march! O Império endures! Reserva o Império! Pegue a terra! Sigma! Ative! O Império endures! Vamos lá Barcolas! Vamos lá Barcolas, mirar em mais... Moedores! Vamos lá Barcolas, mirar em mais... Moedores! Para o Império! O Império endures! Para Heldenhammer! Esquire o Império endures! Para o Império endures! Por Raul... Corvator! Pule a terra! Sinklar calls! Sinklar calls! Dice! Vamos fazer mais! Precisa a posição! Passa a armadura para a batalha! Change! Pega eles! Eles estão seguindo! Tente! Use! Use! Debuff nesse rapaz aqui! Deixa eu ver lá! Corta a vida no barco! Vai! Sai! 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 Vou usar esses caras aqui! Entenderá e mahdolls! Ompreiro tornece! Vai!" Ou asactivistas! O poder do assume! Belacar encarrega melhor! O stato doble no special! O求 gasolina atende! Espaganza! Vai! Pô, deixa eu usar meus espingardeiros aí, querendo, né, muleu, vou botar um tigre aqui, né. Monstrinha a mais pra ajudar, nada mal, vou jogar um debufusão em área ali também. Beleza, aqui foi, larga meu barco, velho. Por que a Oryx correu? Estamos prontos! Pegue a terra! Pronto, marcha! Coloque-los! Sim, meu senhor! Nós somos a Cigmar! A Heldon Hammer! Para a peça! A Heldon Hammer! Meu Deus, meu Deus! Minha Oryx correu! Pronto, marcha! Pronto, marcha! Pronto, marcha! Pronto! Minha Oryx correu! Vou! Acho que tem o guardião de segredo lá, longe... Depontos da Heldon Hammer! Afinal, marcha! Procura, marcha! Descubra! O guardião das grandes e árvores! Sim, meu Deus, vai! Deixa meu barco em paz, cara! Puta que pariu, velho! Os caras estão para o player, mas não deixam os pingardinhos jogar, não. Afundar o barquinho vai custar cara, hein. Na moral, Bela Corr. Sou mau fã seu, mas é que você faz isso comigo e não dá, né, mano. Eita porra, você tá brigando com o pe... Nossa, o passaralho pegou o cara. Sai daí, parceiro. Não vou matar o Bela Corr, eu não tenho ideia de como vou matar ele. Não. Não, não. 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 Se eu tivesse segurado um pouquinho mais, teria sido muito melhor para todos nós. Mas a incompetência foi grande ali. Tem que matar todo o resto, né? Porque eu realmente não sei como é que o batador vai matar ele. Agora foi. O batariante recupera qualquer coisa. Não é preciso jogar magia. Por onde jogou ainda. Aí o take cooldown. O poder de espantar ele dá debuff nele, né? Veja a velocidade e a velocidade! Para o Comet de Trim! Eles estão usando forças escutadas! A batalha! A batalha! A batalha agora! Segura a terra! A batalha! Precisa para combate! A batalha! A batalha! Oligado! A batalha! A batalha! Segura a batalha! Ai inimigo, ai é foda, ai é. Último ataque desesperado aqui, vambora. Vale tudo, vale tudo. O cara deu um tapa e o meu general ta morrendo. Alguém mata esse demônio! Vambora! O poder de Emporos! A vida de Deus! Irá! Isso é o maior valor da vida! 100 de vida, 90, 100! Caralho, velho! Eu sabia que ia ser difícil com o deserto dele, mas... Eu sei que tem gente que faz exploit trocando o tamanho de unidade, né? Porque tem umas unidades aí que é muito melhor a performance delas no Utka ou no pequeno. Mas eu não vejo muita diferença não, pra mim é só ficar acostumado a jogar com o grande mesmo. Tá, eu perdi os quatro guarda-negra, o montante e o barco. Podia ser pior, né? Pelo menos morreu todo mundo. Mas lá vem o round 2, hein? Você achou que tinha acabado? Olha o round 2 vindo aí. Ah, deixa eu descer minha câmera de novo, né? Porque... Se eu estiver correto, a invasão vai ativar agora. Acontecer. Então os carros de olho de Malagor vai parar, frente atrás dele. Não, nem vou lutar, eu vou voltar pra recrutar, velho. Volkmar, grande teógenista do culto de... Eu sou Volkmar, o... Com o seu Seizeis... Com sua prisão de Sigma, venha em paz. Praia, Bede. Eu lhe desejo bem. Morte-te bem. O Império está ficando bonitinho de novo, né, velho? Tudo verdinho. Aos poucos a ordem vai se restabelecendo. Mas agora se a invasão vai ativar, vai acabar tudo de novo. É, eu estou muito feliz com a minha plaquinha 970 aqui, velho. Ela resiste bravamente aos jogos atuais ainda. Nunca me deixou na mão. Ah, 3.080 vai durar muito ainda, vai ficar tranquilo. Se a 970 ainda está conseguindo rodar o jogo atual, vixi, a 3.080 vai longe. E olha que eu tinha montado esse PC para jogar Dragon Age of Inquisition, hein. Ah, meu bem, é um prazer. Primeiro maldito é o último saber que seu tempo acabou mais uma vez. Rejeitado é montado para os poderes destruidores até que eles encontrem uma forma de usá-lo daqui a alguns milênios. Derrotou o Belacor. Capacidade de reserva do poder de ventos de magia, mais 5% para o exército. Controle mais doido previsto local. Taxa de reposição de baixo, mais 5% para o exército. Deixe-me a força. Bom, o exército do Volkmar foi mudado conforme eu queria. Então está um pouquinho mais forte agora. Só esse morteiro que eu quero trocar depois. Mas por hora vamos seguir nossa investida no Skave aqui. Deixe-me ser um dos seus amigos em nossos lugares. Deixe-me ser um dos seus amigos em sua vida. Nós somos nascidos para procurar. Procurador general, leve-me a qualquer um! Como é que eu vou atacar ele? Como é que eu vou atacar a cidade se o cara não sai daqui? Em teoria esse cara está morto, ele está bugado aqui. Noclus, obrigado pelo Fawls, já bem-vindo. O cara está morto, mas não está morto. Não sei o que fazer agora. Não consigo assassinar ele. Muito estranho. Muito estranho. O plano para fortalecer o Império. Sim. Pegue o tempo. Muito estranho. Não tem muito o que posso fazer, além de ficar de guarda aqui. O inferno tem acontecido. Bom, aqui nessa região, a primeira faxão genuíza do caos que eu podia bater, já eliminei. Tem esse daqui também que me odeio aqui em cima, mas esse daqui acho que não é problema ainda. Eu vou subir e bater na do Astragote. Porque ele já vai estar vizinho com o Archion, ele também. E o João já fica na linha de frente para bater no caos quando ele chegar. Não tem condições de enfrentar uma segunda onda dessa brincadeira. Aqui é o Muxo dos Grimes, já, né? Vamos acertar para cá. Vamos tentar aí recrutar aqui. 4 turnos é foda, velho. 4 turnos, você me quebra, jogo. Eu não vou separar 4 turnos para recrutar aqui, eu acho que vou ter que voltar para o Império. O que? O imparável, acho que ele vai ter que dar uma parada aqui por hora, velho. Senão ele vai morrer, velho. Vamos voltar. Recue agora para ter vitória outro dia. Não, ele sentiu, velho. Vamos colocar isso aqui que ele vai ganhar um demigrifo agora de montaria. Integridade. Os Cavadores do Pantera, elas prezam pela integridade do Império como um prédio. Boas continuidades grandes, mais 10. Chances de roubar as de magia, mais 10% para os arcanistas inimigos na província local. Ó a montaria do pai, vai. Podia manter a lança no entanto, é muito mais legal, velho. Tô com espadinha agora. Tô com espadinha agora. Tô com espadinha agora. Tô com espadinha agora. SIGMARITE ARCHLECTUR Abre o SIGMARITE Nós lutamos! Para a sabedoria de Valeia reagiria com o medo da guerra Abre o SIGMARITE ARCHLECTUR Abre o SIGMARITE ARCHLECTUR Abre o SIGMARITE ARCHLECTUR Abre o SIGMARITE ARCHLECTUR Tudo bem! É para o SIGMARITE ARCHLECTUR Vem, vossa nação de homens! Agora é o momento de se unirar! Sim! Vinte e três mil por um acessar as tropas Deve fazer todo sentido na mente dela, com certeza! Tá doido, cara! Pior é que não vai ter como não passar nas terras dos caras, velho! Mas que é desgraça! Vamos mandar um navio mercante lá para melhorar nossas relações com eles Aí quem sabe eles querem conversar melhor, né? Por hora a gente fica aqui aguardando a autorização do porto Bom, aqui... Eu poderia atacar fora da decomposição O problema é que eu vou tomar... O ataque desses dois caras depois, né? Então ao invés disso eu vou fazer uma emboscada e vou vir pra cá Se me acharem aí não tem muito o que fazer, né? Mas... Destiny me guia! Destiny me guia! Destiny me guia! Eu vou lembrar! Pronto! Eu vou pegar o Sigmar Hannibal, vamos pra cá Seguindo o caminho do Sigmar Eu vou manter oànico Eu vou conseguir os bis intestinos Eu, hormário, para oimes Eu vou correr o AD'll Você pode esperar wantامão não será fácil. Tem uma arminha roxa aqui, peraí. Apresar runa de Nordland. Ah, sei que vou deixar para outro cara lá. Chaga dos Goblins. Parece boa. Eu que eu recrutei em Rochland mesmo esse cara, né? Talismã. Preciso de um Talismã bom agora. Esse é interessante. Pode ser o manto branco de Urik. De auxiliar, vamos de... Bandeira da Guerra. Bandeira do Grifo. Calista é um Cavaleiro de Ouro de Atenas. Aparentemente pelo chifre de touro, né? Tem um chifrão aqui, olha. Calista é um jogo parecido com Dead Space, só que ruim. Ah, é verdade, né? Teve um... Fala que era o jogo do lixinho espacial, alguma coisa assim. Nem lembrado desse jogo, mano. Desenção de campanha... É, Calista e Protocol, é esse mesmo. É, Calista e Protocol. É, Calista e Protocol. Tá, estamos devidamente equipados. O que a gente tem aqui disponível pra usar. O nosso turno já dá pra tentar atacar a torre de craques. A gente tem que ter uma deus. Eu não uso de maus. Eu não uso de maus. O que o Emperor pediu? Se a gente tem que matar a torre de craques. Eu não uso de maus. Eu não uso de maus. Cara, Albion, infelizmente, vou ter que fazer o famoso, ficar mais fácil de passar a cidade pra eles, né? Deve levar meu vassalor também, Albion. Quero nem saber. Pronto, só esses vassalor que eu vou ter. Salvei Albion inteiro, nada mais justo. Quem reclamar, reclama pro RH. Tá, já vou passar isso aqui pra... Se bem que esperar um turno, se não vou tomar atenção. Cavaleiro de Touro, Cavaleiro de Zodíaco, era brasileiro, tá ligado? Ó, Demará. Carista é homem e féria que é como se disfarça o general do Império. Pode ser também. Os gigantes de cada facção deveriam ter uma aparência mais distinta a uma das outras. Ah, com certeza. Os caras só mudam o nome, praticamente. Seja que testou o Steel Fate no 3, fui testar que achou meu jogo, daí tirei. Eu acho que não tá atualizado ainda, se não me engano. O Steel Fate demora pra atualizar. Mas eu não jogo com o Steel Fate não. Eu já testei o Steel Fate no 2. Aí depois eu falei, ah, legalzinho e tal. Só que eu prefiro criar meu próprio Steel Fate, sabe? O Steel Fate, ele é basicamente uma junção de vários mods diferentes em cada facção. Que o cara junta ali um só. E aí eu costumo fazer o meu próprio, né? Fora também que é muito mais fácil de achar compatibilidade no design que eu faço. Por tanto de mod que eu uso. Acho que tem a campanha do Durto, que eu fiz com o Steel Fate, e a do Grombrindle. Fora isso, acho que nenhuma. Cara, o Steel Fate, assim, o que muda mais na minha visão, pelo menos da versão do 2 que eu joguei, né? É que no jogo as elites da facção realmente são elites. Então, tipo, sei lá, se eu pegar com a Bretone lá, um Cavaleiro do Graal, cara, ele vai matar centenas de unidades no exército sem suar, assim, basicamente. Enquanto no jogo aqui ele apanharia, sei lá, pra dois camponeses brigando enquanto eu flanqueia ele. Então essa é a diferença principal pra mim. Agora sim, tem muito mais coisa, né? Que agora eu não sei como é que tá o estado do Steel Fate no jogo. Mas tem muita coisa que ele muda. Então é isso aí, tem algum decreto em algum lugar que eu não coloquei. Aí agora já passei. Já viram o mod de facção dos Cavaleiros de Sangue dos Vampiros? Já, e eu já tinha até feito, né? Na época do 2, lá, quando tinha o mod do... Do Wallach Harkon, eu já tinha feito o mod do... A campanha dele, né? Que é dos Cavaleiros Sangrentes também. Mas... Eu vou testar sim, provavelmente. Em algum futuro próximo aí, quem sabe. Já tá na coletânea, já não nessa aqui que eu tô jogando agora, né? Mas já separei lá pra colocar em algum futuro. Hum... Fui abordar muitos indivíduos aqui. O problema é que esse cara me atacou pela direita. Se eu recuar aqui, eu vou ficar basicamente colado no exército do Arquiel. Os dois que tão lá. Acho que é o fim do nosso amiguinho, o Lord Zé Marumbeiro, gente. Acho que é chegada a hora dele. Só ver nesse segundo exército aqui com a certeza. Mas a gente vai cair atirando, velho. Cara, eu acho ele... Mesmo tamanho do... Do Troy, pra ser sincero. Eu acho mesmo tamanho, velho. Não tem tanta diferença, não. Só muda a região do mapa. Dava até pra ser uma explosão do Troy, igual o Immortan Empires. Igual já falaram muitas vezes quando anunciaram o jogo. É que eu não vou falar muito assim do que detalhes do jogo, mas com base de trailer que vocês já viram também. O que já falaram também com base nos trailer era pra ser um... Uma expansão do Troy, né? Tudo indicava que era pra ser isso. Vou me foder muito nessa batalha. Fala também que não tem muito espaço pra manobrar aqui os cavalinhos. Ai, 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 ai. E aqui também tá os regimentos armados do... Passaralho, do Grandin Kuro. Complicado. Cara, agradeço pela sua confiança pra acreditar em mim, mas... Não vai rolar, velho. Exército temático é muito legal de fazer e tal. Advertirizar, mas chega uma hora que o jogo fala assim... Aqui, amigo. Chega de brincar, né? Não vá lembrar... E aí... E aí... E lá vem o cara level 50 ali, grande Daniel Level 50 sem dó Se esses caras tivessem pelo menos dano perfurante, eu até confiava mais Nossa, pra onde que eu vou daqui não tem nem pra onde ir Não, não, não Apoio! Desenvolvimento! Não, Ligrin! Abre o caminho! Não, Ligrin! Não, Ligrin! Abre o caminho! Agora o Zé se aventurou bastante, muito bem. E ele é um Sr. Lendário, então ele volta, mas... As aventuras dele aqui no deserto do caos chegaram ao fim. Deu para causar um excelente estrago. As facções de Norsk com ele. Os demônios, mas... Então, o Sr. Transformação está jogando bomba sem parar em mim. Mas vamos matar o que a gente conseguiu, né? Só acaba quando termina. Será que eu estou jogando? Estou jogando de Império. O que eu estou enfrentando é os demônios do caos. Estou tentando atacar a gente. Tentando atacar a gente não é? O que é isto? na fila do pão. Se liga, o demônio. Nossa. Muito demônio. Olha isso. Meu Deus. Me tira daqui. Me tira daqui. É muito demônio, cara. Elite. É que com a invasão eles ganham o exército elite e o senhor fica no level máximo. Esse invasão do mod. Igual era no segundo jogo. Vim o arco no level máximo e os exército de gamba tudo elite. Não consigo tirar uma general. Gente, não volta. Se vocês voltarem é vocês pedir pra morrer. Essa curva vai ser dura aqui agora. Fazendo aqui a baliza. Relaxa, tem só mais um exército todo pra chegar ali. Tem que fazer curso pra jogar Total War? Tem nada. Se não, eu até vendia curso. Vai ensinar como não jogar, no caso. Aí é só você fazer o que eu não faço e aí você iria bem. Ele só atira, é cavalaria arqueira. Se eu mandar no melee e aí que a batalha tinha acabado. Reserva-nos! Tanto mais demonho desse que a gente conseguiu derrubar é melhor. Para o bem de toda a população imperial. Por que esse armador é pesado? É, porque uma cavalaria arqueira já é armador pesado. Simples. Boa, mais um passar Alex. Foi. Ai, 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 ai. A gente derruba esse daqui também que é o redimento do armado. Ah, isso consegue se virar no corpo a corpo também. Mas essa batalha não tem como andar no corpo a corpo. É que você chegou no meio da campanha, eu acho, né, João? Você não viu nenhuma batalha que você fez no corpo. Se você já ganhou batalha que eles teriam ido para a frente a gente doba muito. Ele não fica só atirando não. Se você pegar só essa batalha que eu estou correndo que nem um louco aqui realmente vai aparecer que é só isso. E aí, Edric, boa noite. Está acabando a munição, hein, rapaziada. Eu vou tentar organizar a galera ali, deixar a formação mais junta, mas nada de fácil não, né? Toda hora eles param de... Toda hora eles param de... De deixar a uns mexer. Aí tem que ficar clicando toda hora. Você não é tão bom assim, é um fracassado. De fato, sou um fracassado. A votação só acaba quando eu terminar a campanha, mano. Está lá no YouTube, o link. Por Gondor, do nada. Por Gondor. Se matar esse aqui também seria bom, hein. Se matar esse daqui seria bom, hein. Esse daqui e esse daqui, ó. Se matar esses dois, está bom para mim. Acabou. É, tentamos, né, amigos. Devemos machucar o que deu aí, né. Devemos machucar o que deu aí, né.